E a falta de identificação das ruas de Cachoeirinha motivou um morador a agir por conta própria. Ele produz as placas de forma artesanal e já levou sinalização para 17 bairros da cidade. Se eu chego aqui e pergunto pra tia assim, qual é o nome da rua de cima ali, sabe me dizer? Não, só sei o nome da minha aqui e da principal, mas não sei mais nenhuma outra. Foi por este motivo que seu Valderi resolveu solucionar o problema por conta própria. Em 2004, depois de um transplante de rim, ele se aposentou por invalidez. Para não ficar parado, decidiu produzir as placas com nomes das ruas de forma artesanal. No início, a ideia era identificar apenas as ruas do bairro Jardim Vitória. Mas o projeto foi crescendo e deu tão certo que hoje o cheirinho das placas, como é conhecido, já identificou ruas de 17 bairros aqui de Cachoeirinha. Tem bairro aí que tem 10, 15 ruas e a maioria delas estão prontas, entendeu? Estão emplacadas. O trabalho é feito em um pequeno escritório em casa. Uma lâmina de lata, pintada e adesivada com o nome CEP de cada localidade. O custo é de R$ 5,50 por unidade, despesa que sai do bolso dele. São cerca de 20 instaladas por mês. Eu sinto, dentro de mim mesmo, um orgulho muito grande. Porque quando eu estou andando na cidade de Cachoeirinha, ou quando alguém olha e diz assim, ó, eu vi tua plaquinha lá e tal lugar. Eu estou andando particularmente, eu estou vendo uma coisa que eu fiz, que fica lá marcado lá. E assim, Chiruzinho passa de bairro em bairro, rua em rua, identificando as vias e solucionando o problema da comunidade de Cachoeirinha.